Música Bom, hoje aqui em França tem manifestação, então vamos ter vários pontos assim ó, de paragem Do outro lado, tem um tempinho que não vem nenhum carro Não, estão vindo agora, olha lá É agora que estão vindo Fecharam a estrada lá, olha lá É manifestação pra reclamar, várias coisas, eu acho que preço de gasolho, não sei muito bem não Deixa eu colocar aqui no suporte, pra não ficar cansada Aí ó, são os camisa verde né, o pessoal fala, bolete verde Vou colocar aqui pra, então hoje vai ser o sábado inteiro, assim Eles na frente, a gente vai indo aqui nas calmas E seguir o que a estrada aí tá mandando, porque eles tem aí esse direito de fazer, tem as coisas muito caras aqui mesmo, realmente em França Então hoje é manifestação aí em vários pontos Nem no sábado Não, hoje é sábado É né? Sábado Sábado, tô até perdida Nos dois lados, nos dois sentidos tá bem devagar o trânsito Muito devagar São alguns trechos né, alguns pontos só, porque ó Se for ver, lá na frente já não tem tanto, só tem uma fila de lá de camelo Aí tá tudo em frigo aí Eu vou seguir a autoestrada Não, eu vou pra Bélgica Vou seguir direto aqui a autoestrada né Vai lá, boa viagem então Vamos ver que horas que chega né Bora, até logo Colega aqui ó, também na Mercedes Vamos andar mais um pouco Vamos aqui andando mais um pouco Enquanto vai liberando, a gente vai andando Tô até conversando aqui com o Gabriel Martins, que ele mora aqui em França É um português, escrito aí no canal que é greve de tudo É gasóleo, impostos, que tá caro Então, a gente tá aqui obtendo as informações aqui com o Gabriel Ele também tá na estrada, ele também tá pegando algumas coisas aí E aqui são os carros né, os carros estão aqui, param Não, todos que estão parados aqui é pra poder a manifestação É da manifestação Eles vão parando de pouquinho a pouquinho Entra na frente dos carros, dos caminhões né, de outras pessoas que não estão participando Não estão presentes, então vai Eles colocam mesmo o carro na frente, anda devagar A polícia fica só de longe observando De longe, olha, tava ali atrás Tinha a polícia ali? Não, não tinha aquela hora ali Ah, mas lá? Bem longe Sim, mas foi aqui, longe não Porque a gente não tava andando É, já tem tempo É, que tava ali só pra poder avisar Olha lá, vem mais, olha lá Outro grupo vindo lá embaixo, olha lá Tá vendo? Vai passar aqui, olha lá Então aqui, olha Um pouquinho devagarinho Aqui eu vou tentar ir mais devagar É, agora tá vindo mais movimento É, vou tentar ir mais devagar pra ver se você consegue filmar Mais devagar ainda né Vendo as motos aí Então isso tudo é, agora são 10 horas da manhã É, eles entraram aí na autoestrada e foram se dividindo né De grupo em grupo aí, em algumas partes da autoestrada Pra poder fazer os bloqueios Pra poder não dar conta da polícia pegar todo mundo né Então Então assim, pra quem quer tentar andar um pouco mais Não, não anda, não consegue não Quem quer tentar andar um pouco mais As ordens de várias empresas é tentar ao máximo fazer autoestrada Pra evitar as nacionais Só que assim, lógico, nas autoestradas também tem as coisas Olha, olha eles vindo aí, olha Olha eles vindo aí, olha Os manifestantes é claro né Que eles não vão deixar também a autoestrada ficar andando Olha Mas hoje as ordens é essa Vendo aqui o pessoal com a bandeira lançando Todo mundo aí de colete Acho bem Aqui tá Em França tá realmente muito caro as coisas Eu hein Então aí junta do lado do outro Tem a gente aqui participando Tô me sentindo até aí na greve dos caminhoneiros aí do Brasil Aqui não é só dos caminhoneiros né É A população Não é caminhoneiros Como podem ver não são os caminhoneiros É a população mesmo com seus próprios carros Se manifestando Então é isso aí gente A gente vai continuar filmando aí mais um pouquinho E mostrar como vai ser o nosso Nosso dia de hoje Pelo menos a gente tá só pra avisar aí a galera Que a gente tá no sentido né Passando tours aqui Sentido Orleans, Paris Tá Nesse momento agora Nesse ponto Tá jóia? Só informação Mais um aí Vamos ver quem é Matrícula espanhola Então é isso aí galera Só pra ficar atento aí Que hoje O horário é pra fazer Mesmo Com o tempo Tá jóia? Até Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto